Ah, partilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E vocês já sabem, né? Chegou o momento da nossa aula e também da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Igreja e o Evangelismo. Meu Deus do céu, se preparem porque o alimento está forte em nome de Jesus. É mocotó puro, viu? Quando falamos assim de evangelismo, estamos falando da missão da igreja. Mas primeiro, você é novo por aqui, não me conhece ainda? Eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a Seadebe e também Seadebe. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família Descomplicando a Teologia, tá bom? Sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 7 do juvenis com o título A Igreja e o Evangelismo. Se você, professor, sabe muito bem que sempre estou recomendando você iniciar a sua aula ou com a dinâmica, pode ficar tranquilo. No final desse vídeo vou estar deixando algumas dinâmicas como sugestão para essa aula, tá bom? Ou também inicia fazendo perguntas aos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode estar perguntando o seguinte, o que significa igreja? O que é igreja? Qual a importância da igreja? Como a pessoa pode se tornar igreja? Qual é a missão da igreja? Meu Deus do céu, você está vendo tantas perguntas que você pode fazer? Mas, pastor, por que iniciar a sua aula fazendo pergunta? Pois assim você vai estar despertando a curiosidade dos seus alunos e também já vai fazer um diagnóstico para saber o que ele já tem conhecimento, para saber qual o grau de conhecimento que tem os seus alunos com relação a esse tema. Da mesma forma, o que significa evangelismo? Será que todo cristão tem que fazer evangelismo? Ou só é tão somente missão dos pregadores, dos pastores fazer evangelismo? Então você pode iniciar a sua aula fazendo essas perguntas e tenha certeza que os juvenis vão ter resposta de acordo com o grau de conhecimento que eles têm. Logo após isso, você aplica a dinâmica ou você vai trazer a sua explicação com relação ao tema, tá bom? Quando nós falamos acerca de igreja, nós estamos falando de um povo diferente. Quando falamos da igreja, estamos falando de um povo que foi resgatado do mundo, que foi retirado deste mundo. Por isso que a palavra igreja, no grego, é eclésia. Ou eclesia, que significa tirados para fora. A igreja é formada por pessoas que foram tiradas deste mundo, do sistema deste mundo e agora faz parte do povo de Deus. Se lhe perguntar o que é a igreja, é o povo de Deus. O que é a igreja, são as pessoas que são o templo do Espírito Santo. Nesse episódio daqui, nesse título daqui, não está se referindo à questão do templo das quatro paredes, mas sim da minha pessoa e da sua pessoa, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Já com relação ao evangelismo, está se tratando da missão da igreja. Quem é a igreja? Presta atenção. Quem é a igreja? Quem já aceitou a Jesus Cristo, precisa cumprir com a sua missão. E a missão designada aqui é a questão do evangelismo. Estar apresentando a Jesus Cristo na Zareia. Pastor, o que é evangelizar? É apresentar a Jesus. É levar Cristo a essas pessoas que não conhecem, que não aceitaram, ou que muitas das vezes se afastaram da igreja. Por isso, é missão da igreja, daquele que está lavado, que está reinido, que se converteu a Cristo, está anunciando a sua palavra. Vou te perguntar, você tem anunciado? Você tem falado de Jesus? Ah, pastor, não ser pregado. Não é questão de pregação em púlpito. É evangelismo pessoal, um a um. Você tem feito? Após essa introdução, já vale seu like, viu? Vamos agora para o nosso versículo em destaque, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que nos diz Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1, 16. Veja só, né? Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Você sabia que tem muitos jovens, adolescentes, juvenis, que tem vergonha de dizer que são cristãos? Que tem vergonha de carregar a Bíblia Sagrada? Que tem vergonha de dizer que fazem parte da igreja? Porque você sabe, as pessoas que fazem parte da igreja são pessoas diferentes, comportamentos e atitudes diferentes. E tem muitos juvenis que tem vergonha disso. E você, enquanto professor, precisa conversar com ele acerca da importância, da necessidade de se apresentar enquanto cristão, falar que é crente, falar o nome da sua igreja, falar sobre Jesus Cristo, se apresentar como cristão. Então, converse com seus alunos e mostre esse versículo, ó. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, Jesus. Ser cristão é a melhor coisa da vida. Ser cristão é ser a pessoa mais rica aqui nesta terra. Sabe por quê? Porque nós conquistamos a nossa salvação aqui nesta terra, mas nós não vamos morar aqui, vamos morar no céu. Eita maravilha! Agora sim, vamos para a nossa leitura diária. Veja só, é a leitura diária, não é a leitura bíblica. Por que isso? Tem muitas pessoas, muitos professores, irmãos, que não têm incentivado os alunos a fazer essa leitura diária. Aliás, tem muitos professores que também não fazem, tá bom? Por isso, recomendo você fazer o seguinte, prepara um cartaz bem bonito. Por exemplo, as pessoas que são membros do nosso canal, toda semana nós enviamos um cartaz bem bonito com relação a essa leitura diária, para incentivar os alunos a fazer a leitura, tá bom? Por exemplo, segunda-feira devemos anunciar os feitos do Senhor. Terça-feira, a razão da esperança que há em nós. Quarta, a revelação do amor de Deus. Quinta, o perdão de Deus mediante o arrependimento. Sexta, atendendo ao chamado para evangelizar. Sábado, Cristo é a verdade que liberta. No domingo, é o tema da nossa lição, a igreja e o evangelismo. Se você for ver, só com essa leitura diária, já dá para a gente fazer uma mensagem, uma pregação, um estudo. Você que é pregador, você que é pastor, pode pegar isso aqui e você já consegue fazer o seu culto de ensinamento e de doutrina. Por isso que nós, enquanto professores, precisamos valorizar e incentivar nossos alunos a fazer essa leitura. Você tem esse papel de motivar e incentivar os alunos cada vez mais. Já com relação à leitura bíblica em classe, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4 e também 7 ao 20. Recomendo fazer a leitura porque seus juvenis precisam ler Bíblia Sagrada. Tenho dito, seus alunos precisam ler a revista e precisam ler Bíblia. E como isso pode fazer? Incentivando e motivando cada vez mais. Agora sim, vamos para a nossa introdução. A evangelização não pode parar. Muitas pessoas pensam equivocadamente que todos já ouviram falar de Jesus. E isso não é verdade. Apesar de termos em nosso país milhares de tempos evangélicos abertos, promovendo cultos e pregações semanais. Existem diversos programas de televisão e rádio que são evangelísticos. Muitas pessoas ainda não ouviram e não compreenderam a mensagem de Jesus. Nesta lição, vamos entender a importância e o valor da evangelização. Veja só, é necessário você despertar isso nos seus alunos. Muitas pessoas pensam que todo mundo já ouviu falar desse evangelho. Por causa das redes sociais, por causa da televisão, por causa do rádio e assim por diante. Mas na verdade não. Ultimamente eu ouvi uma reportagem da nossa igreja no Mensageiro da Paz, que é a nossa revista mensal, tá bom? Mensageiro da Paz, que estava dizendo que cerca de 2 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Vou repetir. Cerca de 2 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus hoje. Por que isso, pastor, acontece? Tem muitos lugares que o evangelho é proibido. Tem muitos lugares que é distante. E você sabe, né? Que os pregadores, eita meu Deus do céu, os cantores, só querem estar onde tem muitas pessoas. Normalmente, onde já tem pessoas que são crentes. Mas você sabia que a nossa maior missão é estar evangelizando onde não tem um crente. E tem muitos lugares no sertão, tem muitos lugares na região norte, tem muitos lugares ainda que não ouviu falar de Jesus ainda aqui no Brasil. Com relação a lugares que não tem redes sociais, não tem televisão, não tem contato nenhum com os povos indígenas e assim por diante. E isso com relação ao Brasil. E também no mundo. Quantos lugares é proibido de pregar? Não pode carregar a Bíblia Sagrada? Não pode dizer que é crente? Tem que até se vestir e se comportar como uma pessoa ímpia. Porque se descobrir que aquele pastor, que o missionário é cristão, ele morre imediatamente. Por isso, a igreja precisa ser despertada para estar fazendo evangelização. Pois até hoje tem muitas pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. E sabe quem é o culpado? Ó, você, sou eu. A igreja de Cristo tem essa culpa de não estar evangelizando o tanto que poderia. Por exemplo, você tem conseguido evangelizar? Você tem feito tudo o que é possível para que o reino de Deus possa estar crescendo? Deixa aqui nos comentários. E faça também esse questionamento dos seus alunos. Será que os seus alunos, os juvenis, têm conseguido evangelizar os amigos da escola, os seus vizinhos, os seus parentes? Que você vai ouvir uma resposta que vai deixar bastante triste. Nós não estamos evangelizando o tanto que nós podemos evangelizar. Concorda? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso tópico 1. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser o parceiro do canal. Nós estamos ofertando para os professores de juvenis o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41 85 44. Eu estou dizendo, nós estamos fornecendo slides, videochamada, artigos, resumos, gráficos, ideias de apresentações, ideias de encerramento do trimestre, ideias de lembrança, simulado, certificado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do nosso canal. Se você quiser ser membro ou quer ter mais informações, me chama no WhatsApp. Aqui está passando o nosso WhatsApp. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Estou dizendo, quem quiser ser membro, me chama no WhatsApp ou também entre no grupo de informações que na descrição desse vídeo tem um link. Venha ser membro do canal Descomplicando Autologia e receba todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para o nosso primeiro tópico onde está escrito a importância da evangelização. Observe, evangelizar é espalhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Pregar o evangelho é uma ordem direta do Senhor Jesus. Há dois mil anos, os cristãos têm cumprido esse mandamento. E por isso, o evangelho chegou até nosso país. A evangelização dos pecadores foi o último assunto que Jesus tratou com os seus discípulos antes de ascender aos céus. Nesta ocasião, ele ordenou a evangelização do mundo todo. Isso porque o plano da salvação, estabelecido por Deus, ficou como alvo toda a humanidade e não apenas uma outra nação. E assim os discípulos de Jesus fizeram. Observe e converse também com o seu juvenis acerca da importância de falar de Jesus, do evangelho. Você sabe que essa palavra, evangelho, significa boas novas. Então, quando nós estamos falando acerca de evangelização, estamos falando de você levar as boas novas apresentando ao pecador. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que quando vai pregar, quando vai evangelizar, em vez de apresentar o evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus, começam a jogar maldição, começam a levar para o inferno, começam a utilizar palavras que não é do evangelho. Evangelizar é você apresentar as boas novas de Cristo. Evangelizar não é você apresentar os seus costumes, os seus gostos, os seus hábitos. Não tem nada a ver a coisa com outra. É você apresentar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder de libertar, de abençoar, de cuidar, de levar o homem para o céu. Então, nesse ponto aqui, aborde a cerca da necessidade de evangelizar as boas novas. Evangelizar é você levar as boas novas de Jesus. Jesus Cristo salva, transforma, abençoa a vida. Ele quer nos dar uma vida melhor com Cristo Jesus, com relação, irmãos, à conduta, ao comportamento. Mas tem muitas pessoas que pegam esse momento de evangelismo e vão dizer, tem que se converter, senão vai para o inferno, se larga isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Comece a colocar várias proibições, muitas destas que não estão nem na Bíblia Sagrada, e estão fazendo o papel dos fariseus. Muitos pregam aquilo que não fazem e não é a nossa missão, tá bom? Destaque a importância de evangelizar todas as pessoas com o evangelho de Cristo Jesus. Ainda nesse primeiro tópico, destaca o seguinte parágrafo. Após o Pentecoste, os discípulos começaram a testemunhar acerca de Jesus, mostrando que ele era o Salvador e pregando a necessidade de arrependimento de pecados. Milhares de pessoas creram no evangelho do Senhor Jesus. Muitos milagres eram realizados por Deus, por meio dos discípulos. Esses prodígios confirmavam a pregação e sinalizavam o poder de Jesus. Observemos que a pregação do evangelho foi manifestada com muito poder e autoridade. A partir do momento em que os crentes que conheceram Jesus Cristo, os discípulos, receberam o revestimento de poder, observem o seguinte. Jesus Cristo subia até o céu, mas ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, que era o batir no Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos capítulo 10. Mas observem ainda. Depois que Jesus Cristo foi ao céu, passou o sequer de dez dias a igreja orando, consagrando a vida, buscando a Deus. Dez dias de jejum e oração constante, tá bom? Dentre esses dez dias, aconteceu o dia de Pentecoste, que foi em Atos capítulo 10, quando a igreja recebeu o batir no Espírito Santo. Então Jesus Cristo diz, olha, ficai aqui em Jerusalém, orando, buscando, até que você seja revestido de poder. Após a igreja receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, começou agora a realizar a obra de Deus na ousadia. Para você ver, preste atenção, nesse culto do dia de Pentecoste, tinha cerca de 120 crentes. Eu tenho dito que era a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tinha cerca de 120 crentes, que foram aqueles que estavam esperando o recebimento do Espírito Santo. Após isso, na primeira pregação que Pedro pregou, ele ganhou cerca de 3 mil almas. A primeira pregação, manifestada com poder, com autoridade, ganhou cerca de 3 mil almas. O que é isso? A autoridade do Espírito Santo está revestido de poder. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade, essa mesma ousadia, tem que estar em nossa vida. A igreja precisa buscar dons espirituais, a igreja precisa viver uma vida de consagração, de oração, esperando também esse revestimento, para que nós possamos falar com ousadia, ter coragem e não ter medo. Observe que o apóstolo Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ou antes de ser batizado no Espírito Santo, ele, quando viu Jesus Cristo sendo preso, ficou com medo e acabou negando a Cristo. Mas, após receber o batido no Espírito Santo, ele teve a ousadia de pregar cada vez mais alto, mais forte e mais grosso, porque estava cheio do Espírito Santo. Então, o que falta hoje é a igreja ser cheia do Espírito Santo, para que possa pregar na ousadia. Então, é o seguinte, viu? Deus quer encher a igreja, Deus quer encher a sua vida, o juvenis do Espírito Santo, para que vocês possam evangelizar, ganhar muitas almas aí na sua região, na sua localidade. Agora, vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. É interessante você mostrar para os alunos o seguinte, quando a igreja, quando o juvenis, quando a EBD está cheia do Espírito Santo, eles têm coragem de anunciar, de evangelizar, arrumam o tempo, têm disponibilidade para fazer a obra do Senhor. O que tem votado a igreja hoje é ser cheia do Espírito Santo, até porque é a missão primordial da igreja. Todos os crentes foram chamados para evangelizar. Não precisa ser pastor, pregador, professor da EBD, não precisa ser nada disso, mas você deve ser um pregador do Evangelho. Quando eu falo ser pregador do Evangelho, não é pregar em púlpito, não. É você falar de Jesus para quem está do seu lado. É você anunciar a palavra ao seu próximo. Aí você precisa perguntar ao seu juvenis. Ele está evangelizado? Na escola deles já apresentaram Jesus Cristo? Já convidou as pessoas para ir na igreja? As pessoas respondem o quê? Será que na escola, no trabalho, meu Deus, na vizinhança, já sabem que vocês são cristãos? Que tem muitos lugares, irmãos, tem muitos alunos, que estudam o tempo todo e ninguém sabe que é crente. Sabe por quê? Não se apresenta como cristão. E muitas das vezes tem comportamento de ímpio. Chama a atenção do seu juvenis com relação a isso. Da mesma forma, a necessidade, irmãos, de buscar os dons espirituais, a necessidade de buscar o batismo do Espírito Santo para que possa falar na ousadia, pregar na ousadia e não ter medo. Como eu tenho dito, a igreja começou a anunciar o evangelho depois do reinvestimento de poder, depois do batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque dava coragem, ousadia e realizava prodígios. Os prodígios, os milagres, era a confirmação que Deus estava operando na vida dos apóstolos. E eu creio que Deus vai também operar na sua vida. Você terá êxito no seu ministério, na sua EBB, na sua classe, vai ter crescimento. Para que aconteça isso, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus possa te visitar agora. Que o Espírito Santo aprenda a palavra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Se você crer, deixe aqui um brado de glória, em nome de Jesus. Agora sim, vamos agora para o nosso segundo tópico, que traz por título O início da evangelização. Observe-o. Certo dia, Pedro e João se dirigiram ao templo para orar e encontraram um homem paralítico desde o nascimento. Os irmãos de Jesus curaram esse homem através dos apóstolos e todos que viram o milagre glorificaram a Deus. O povo conhecia a condição desse homem que tinha mais de 40 anos e sempre ficava à porta do templo pedindo esmola. Pedro, percebendo que o povo estava a toda a sua volta por causa desse milagre, aproveitou a oportunidade para pregar Jesus Cristo e para chamar o povo ao arrependimento. Observe, irmãos, que as pessoas que estão cheias do Espírito Santo sempre vão aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Nesse episódio aqui, conhecido de todos, que existia um paralítico que estava na porta do templo pedindo esmola. Mas, no entanto, Deus deu autoridade ao apóstolo Pedro e João para realizar esse milagre. E, através desse milagre, eles conseguiram pregar a palavra de Deus na ousadia do Espírito Santo. Então, crente, quando está cheio do Espírito Santo, crente, quando é direcionado por Deus, ele vai aproveitar todas as oportunidades que tiver para estar pregando, anunciando o Evangelho de Jesus. Eu não sei como é que tem pessoas que dizem estar cheio do Espírito Santo, mas não gostam de pregar, não gostam de evangelizar, não aproveitam a oportunidade para falar de Jesus. Mas, a nossa maior missão ou a nossa primeira missão é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Pois, o mais importante é você estar resgatando vidas, é você estar tirando vidas do pecado e colocando no reino de Deus. Pergunta a você, você já conseguiu tirar alguém que estava no mundo e colocou no reino de Deus? Você tem conseguido evangelizar, chamar as pessoas, convidar as pessoas para que elas possam se converter e mudar de vida? Pois, você sabe, se converter a Cristo é mudar de vida, mas mudar para melhor, é ter paz de espírito, é ter tranquilidade e ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós temos e nós precisamos fazer com que outras pessoas tenham também o seu nome escrito no livro da vida. Ainda nesse segundo tópico, destaca o seguinte parágrafo, a pregação de Pedro foi interrompida com a chegada dos sacerdotes, do capitão do templo e dos saldos seus, meu Deus do céu, saldos seus, viu? Que prenderam a Pedro e João. Nesse episódio, quase 5 mil pessoas passaram a crer em Jesus Cristo. As autoridades religiosas que lideravam o templo reuniram-se para fazer algo com os discípulos com o objetivo de silenciar a pregação na cidade de Jerusalém. Porém, Pedro e João, no momento do interrogatório, aproveitaram a oportunidade e anunciaram a Jesus Cristo para aqueles homens, mas eles não creram e ameaçaram os discípulos proibindo que pregassem sobre Jesus. Pedro e João não se intimidaram e disseram que continuaria a pregar. Observe que as pessoas que querem fazer a obra do Senhor vão sofrer perseguições. Veja só, mesmo realizando milagres, eu estou dizendo aqui, irmãos, de um grande milagre. Existia um paralítico. Estou dizendo aqui de um grande milagre. Existia um paralítico, cerca de 40 anos, ficava na porta pedindo esmola. Deus agora utiliza os seus servos, Pedro e João, e realiza uma grande cura. Uma grande cura. Há 40 anos o homem, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que era paralítico há mais de 40 anos. No entanto, depois do milagre, em vez dos sacerdotes, das lideranças, do povo gostar, começou a questionar por que você fez isso? Em nome de quem você está fazendo? Em vez de comemorar com a alegria do outro, pensa só que felicidade num instante paralítico que não podia andar, só por ficar pedindo esmola, não podia se locomover, não podia entrar no templo, somente ficar do lado de fora, porque é pessoa paralítica. Então, pensa só o sofrimento que não tinha esse paralítico. Em vez do pessoal ficar feliz, satisfeito pela vitória e conquista do paralítico, ficou reclamando. Tem muitas pessoas assim, viu? Em nome de sacerdotes, o capitão do templo e o sado dos seus. Em vez de comemorar a conquista do outro, a vitória do outro, começa a reclamar e murmurar, crente, crente, aprenda a se alegrar com a conquista do outro, aprenda a comemorar a vitória que o seu irmão está tendo. Chama a atenção do seu juvenil para que possa pensar desta forma também, tá bom? Com relação a se alegrar com a conquista do outro. E assim os apóstolos, Pedro e João, aproveitaram a oportunidade e pregaram o evangelho para as grandes autoridades. Não tiveram medo de pregar para grandes autoridades. Tem pessoas que têm vergonha de pregar a palavra. Você conhece alguém que tem vergonha? Ou você já tem vergonha alguma vez de anunciar a palavra de Cristo? Deixe aqui nos comentários. Ainda mais segundo o tópico, destaco o seguinte parágrafo. Eles foram soltos e quando se reuniram com os outros discípulos, contaram tudo sobre o interrogatório e as ameaças que receberam. Imediatamente os cristãos levantaram o clamor, pedindo ao sino ousadia para pregar a palavra com coragem. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos temeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajadamente a palavra de Deus. E assim, os discípulos de Jesus continuaram a pregar o evangelho, mesmo diante da dificuldade, oposição política, proibições e perseguições. Eles não pararam de pregar, cumprindo o mandamento de Jesus, mesmo quando isso custava a própria liberdade, a segurança da família, integridade física e até a vida. Eles não se calaram porque eram testemunhas do Senhor Jesus, sabendo que todas essas pessoas precisavam ouvir a mensagem de salvação. E por causa desses irmãos fiéis, o cristianismo cresceu e espalhou-se por toda a cidade de Jerusalém, pelas regiões da Judéia e Samaria, até os confins do mundo antigo. Observemos que tudo aqui está relacionado à questão ser cheio do Espírito Santo, a receber o Espírito Santo. Quando os apóstolos chegam agora com os irmãos conversando, olha, o negócio foi difícil, o povo presta no agente, o povo quer que a gente pare, o povo não quer que a gente fale de Jesus, não. O que é que nós vamos fazer? Vamos orar, procurar de Deus, ousadia do Espírito Santo, para que Deus possa nos capacitar cada vez mais. E os crentes começaram a reunir e orar a Deus pedindo ousadia do Espírito, coragem para cada vez mais pregar mais. E quando eles estavam orando, diz a Bíblia Sagrada que o lugar onde eles estavam temeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar mais ainda, tiveram mais ousadia ainda, sabe por quê? Quanto mais o povo perseguia a igreja, quanto mais o povo maltratava a igreja, mais a igreja orava e mais Deus enchia e mais Deus enchia com o Espírito Santo. Eita maravilha! Quanto mais o povo perseguia a igreja, mais a igreja crescia, sabe por quê? Fazia com que o crente fosse orar, fazia com que o crente tivesse jejum e oração. Porque muitas pessoas não oram mais, porque não está precisando de oração, não está precisando de cura, de libertação, já está tendo tudo aquilo que quer. Mas quando chega a hora da aprovação, da luta, aí vai orar, vai jejuar, vai consagrar a vida. Os apóstolos, irmãos, se destacam aqui pela sua dedicação e oração, pela sua dedicação e coragem de fazer a obra, sem falar que eles não tinham sua vida por preciosa. Para ele tanto fazia morrer ou viver, por isso eles tinham convicção que estava em Cristo Jesus e mesmo que o seu corpo tombasse, eles tinham esperança de ressuscitar um dia no grande e maravilhoso dia. Agora sim, vamos para o nosso resumo do nosso segundo topo. É interessante você perceber aqui a presença dos Saduceus. Os Saduceus, irmãos, faziam parte da elite dos judeus, os Saduceus, e está muito relacionado também à questão dos sacerdotes. Muitos Saduceus eram sacerdotes. Então observe só o que esse povo acreditava ou o que eles não acreditavam. Para eles, só existia o Pentateuco, ele só seguia a lei, o Pentateuco, que está se referindo aos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada. Tá bom? Só acreditava, só seguia o Pentateuco, os livros proféticos, os livros históricos, os livros proféticos, históricos e biográficos, ou poéticos, eles não seguiam. Também eles negavam a imortalidade da alma, negavam o juízo final, negavam a existência de anjos e negavam a ressurreição. E se você for ver, exatamente essa era a pregação dos discípulos. Os discípulos pregavam a questão da imortalidade da alma, que a alma não vai morrer, vai passar pelo julgamento e vai ser destinada para um lugar, ou para o céu, ou para o fogo eterno. Mas a alma é imortal, ela não tem como morrer. Ela vai continuar sofrendo ou vai passar um momento de gozo. Cada um vai decidir o que quer. Tá bom? Da mesma forma, negavam também o juízo final. Nós sabemos que o juízo final é quando todos os ímpios, todas as pessoas que não quiserem acertar Jesus Cristo, vão ressuscitar e vão ser julgados por ele, de acordo com as suas ações, de acordo com as suas obras, por tudo aquilo que ele fez e por ter negado a Cristo Jesus. Eu falo mais com relação ao juízo final no meu livro. Não sei se você conhece, né? O Descomplicando, a escatologia, onde eu falo do erbatamento até novos céus e nova terra. E aqui eu tenho um ponto específico com relação ao juízo final. Quem quiser comprar nosso livro, custa apenas 30 reais e eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Tá bom? Quem tiver interesse, me chama aqui no WhatsApp ou ícamos nosso grupo de informações. Envio para qualquer lugar do Brasil está em promoção. 30 reais e você vai receber o nosso livro com a linguagem bastante descomplicada. Observe que os saduceus negavam tudo aquilo que os discípulos estavam pregando. É por isso que eles faziam de tudo. Pare de pregar, não anuncia não, que nós não acreditamos e não aceitamos esse ensinamento. Mas o ensinamento era de Jesus, foi Jesus que ensinou os discípulos. Eles estavam pregando aquilo que tinham ouvido do nosso mestre enquanto esteve aqui na terra. Agora sim, vamos para o nosso terceiro toco. Mas antes, deixa eu representar o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical, em especial os professores do Juvenis. Nós temos alguns vídeos específicos para os professores com relação à revista do Juvenis, tá bom? No nosso curso você vai ter direito a mais de 20 videoaulas explicativas acerca da função do professor, o mandamento do professor, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como você administrar o seu tempo na sua BD, como você lidar com os seus alunos. O nosso curso está completo, tá bom? Você vai ter acesso também a um drive com mais de 25 mil livros, a um drive também com vários livros relacionados a IBD, um projeto específico para a sua Escola Bíblica Dominical. Nosso curso você vai ter direito também a um slide. O nosso curso você também terá direito. Todos os videoaulas praticamente vai ter um slide e um resumo por escrito para que possa facilitar assim o vosso entendimento. Quem quiser adquirir o nosso curso que está em promoção, vou estar deixando aqui meu WhatsApp, é só me chamar. ou se você quiser também na descrição desse vídeo tem um link para que possa adquirir e comprar o nosso curso que está em promoção, viu? Acontece da seguinte maneira, você vai clicar nesse link que está na descrição do vídeo, vai se direcionar para a Hotmart. Chegando lá tem várias informações, tudo aqui tem estudado, todos os nossos temas, subtópicos e assim por diante. Aí você vai efetuar o pagamento que pode ser por Pix, cartão de crédito ou boleto. Mas lembrando, quando você for efetuar o pagamento, o Hotmart vai pedir para você cadastrar um e-mail, esse e-mail, você precisa ter a senha, pois assim que você efetuar o pagamento, na mesma hora, você vai receber o login para que possa ter acesso a nossa plataforma de ensino, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Vem estudar no curso para professores da Escola Bíblia Dominical do canal Descomplicando a Teologia. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico onde está escrito Por que devemos evangelizar? Ou esta pergunta, viu? Deixe aqui nos comentários algumas informações. Observe. A responsabilidade da evangelização hoje continua sendo de cada cristão. Não podemos nos esquivar dessa missão com desculpas simprórias, tais como não tenho tempo, ou sou muito ocupado, ou sou muito tímido. Nós devemos evangelizar porque é o mandamento de Jesus. Precisamos pregar o evangelho porque o pecador sem Jesus está perdido. Precisando de orientação espiritual, milhares de vidas e de famílias têm sido destruídas pelo pecado cujo resultado é a morte. Aqueles que morrem sem Jesus estão condenados para sempre. Por isso, a evangelização é crucial ao conhecer Jesus, o pecador, enquanto a salvação, perdão e redenção. Uma simples conversa evangelística ou um pequeno folheto pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. Observe, irmãos, como é interessante perceber a simplicidade do evangelho. Muitas pessoas colocam várias desculpas. Por exemplo, quais são as desculpas que as pessoas colocam para evangelizar? deixem aqui nos comentários algumas desculpas, tá bom? Mas tudo isso é desculpa, porque você pode evangelizar de várias maneiras, de várias formas. Muitas pessoas pensam que evangelizar é estar pregando o púlpito, é estar cantando e na verdade não é. Evangelizar é você estar falando de Jesus para qualquer pessoa. Você pode falar para um milhão de pessoas que você está evangelizando. Você pode falar para uma pessoa só que você está evangelizando. Ah, pastor, mas eu não tenho conhecimento bíblico. Ah, pastor, eu não sei pregar. Convida essa pessoa para estar na igreja. Entrega um folheto. Mande um vídeo do canal Descomplicando a Teologia. Mande um vídeo de pregação, de ensino, para que essa pessoa possa alimentar da palavra de Deus. Na verdade, as desculpas servem não somente para você, mas Deus não aceita desculpa nenhuma. Sabe por quê? Ele sabe qual é o teu tempo, Ele sabe tua capacidade, Ele sabe qual é a tua condição e Ele nos deu autoridade do alto céu para que nós possamos pregar. Quando Jesus Cristo diz ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele não disse pastores, pregadores, evangelistas, não. Ele diz que a igreja, todo mundo, precisa pregar o evangelho. Você, por exemplo, precisa pregar o evangelho, precisa incentivar seus juvenis a estar pregando o evangelho. É necessário, irmãos, haver um grande despertamento da igreja para essa busca, para essa consagração, para essa dedicação. Tem muitas pessoas indo para o inferno por falta de pregação. Ainda nesse terceiro tópico destaque o seguinte parágrafo. Jesus comissionou aos cristãos como seus representantes. Ele nos entregou o ministério da reconciliação, isto é, a responsabilidade de conclamar o mundo a se reconciliar com Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, o tempo de evangelizar é agora. Devemos falar de Jesus para todas as pessoas, sem timidez ou constrangimento. Todos, sem exceção, precisam receber e conhecer a Jesus. Olha só uma coisa interessante, né? Jesus comissionou os cristãos para serem seus representantes. Olha só uma coisa interessante. Tem pessoas, irmãos, que querem ser representantes do prefeito, representantes do deputado, do presidente, do senador, do secretário, do ministro, do pastor. Mas, na verdade, nós somos representantes de Cristo Jesus. Todo cristão tem essa chamada de ser representante de Deus. E você deve se orgulhar disso, se orgulhar com relação a gratidão, ser grata a Deus, mas, no entanto, exercer esse ministério. Não adianta você ter o nome, preste atenção, não adianta você ter o nome de representante de Deus, de embaixador de Cristo e você não pregar, você não evangelizar, você não convidar ninguém, você não falar de Jesus para ninguém. Com isso, você está deixando de exercer o seu ministério, a sua chamada. E a Bíblia diz o seguinte, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas pessoas gostam dos títulos, pastor, pregador, missionário, conferencista, gostam de título, mas não gostam de exercer a função. E Jesus Cristo te chamou para exercer a função. Você pode até não ter o título, você pode até não ter o nome, mas a chamada você tem. E é interessante perceber que essa chamada que Deus dá a todo ser humano, Ele também vai capacitando. À medida que você vai buscando a Deus, Deus vai te dando capacidade. A partir do momento que você dobrar seu joelho e conversar com Deus, eu não sei pregar, eu não tenho conhecimento bíblico, abre minha mente, me dá a palavra de sabedoria. Tenha certeza que a maior intenção de Jesus é te usar nesta terra. Deus quer te usar nesta terra, mas para que isso aconteça, ore, consagre a sua vida, se afasta do pecado, se afasta de amizades que estavam te atrapalhando a tua vida. Vou dar o conselho de Deus para a sua vida, viu? Olha só, ande com pessoas, fale com pessoas, tenha amizade com pessoas que oram mais do que você, que lê a Bíblia mais do que você. Deve você entender? Tenha amizades, seja amigo das pessoas que oram mais do que você, canta mais do que você, pregue mais do que você, sabe por quê? Porque você vai se esforçar cada dia mais para ser melhor. Porque essas pessoas vão te motivar para que você possa crescer cada vez mais. Agora, se a sua amizade, se a sua conversa com pessoas que não temem a Deus, não gostam de orar, não gostam de ir para a igreja, a tendência é você ficar da mesma forma, não ir para a igreja, não gostar de escola bíblia dominical e não ler a Bíblia, mas estar amarrado em nome de Jesus. Agora, vamos para o resumo do nosso terceiro tópico. É interessante você abordar nesse tema que nós devemos evangelizar porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós devemos evangelizar porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos evangelizar porque o amor de Deus está em nossa vida. Nós devemos evangelizar porque somos chamados para isso. Nós devemos evangelizar porque é mandamento bíblico e mandamento bíblico não se questiona. Mandamento bíblico se cumpre. Se Cristo Jesus diz id, é porque nós devemos ir. Porque nós devemos evangelizar porque o amor de Deus está em nosso coração. E você sabe, mas tem muitas pessoas indo para o inferno porque nunca ouviu falar de Jesus. Tem pessoas que estão indo para o inferno porque estiveram na igreja e, no entanto, não se acostumaram, não foram convertidos e acabaram se afastando. E a igreja nunca foi buscar. A igreja nunca foi atrás. Nós precisamos nos despertar para buscar o Senhor e consagrar a vida. Tanto com relação àquelas pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, precisa ouvir a palavra para que possa arrepender dos seus pecados e acertar Cristo como também das pessoas que estão desviadas. Das pessoas que já estiveram no seu departamento, já estiveram na sua IBD, já cantou, já pregou. Precisa receber uma visita da igreja, uma mensagem no WhatsApp, um cartaz. Precisa receber o convite para que possa retornar para o seu lugar. Então, a igreja precisa evangelizar porque reconhece o favor que Deus fez na sua vida de ter salvado e estar libertado e precisa agora anunciar esse evangelho para cumprir com a sua missão. Presta atenção, anunciar o evangelho é cumprir a missão da igreja. E sabe uma coisa interessante? Jesus Cristo se alegra. Jesus fica muito feliz com você quando você está evangelizando. Jesus fica muito feliz quando você está fazendo a visita, quando você está pregando a palavra de Deus. Eu te pergunto, você vai preferir deixar Jesus alegre ou deixar Jesus triste? Você vai preferir que Jesus fique alegre com a sua vida ou que ele fique triste pelas suas ações? Alegre o coração de Jesus, pregue a palavra, anuncie o evangelho de Cristo, convide as pessoas para estar no culto. Eita maravilha, em nome de Jesus. É necessário, irmãos, a gente trabalhar. Nós precisamos comunicar, nós precisamos falar do evangelho para que as pessoas possam vir. Como é que as pessoas vão se arrepender se não tem ninguém pregando? Essa é a nossa missão. E vamos para o nosso quarto tópico que traz por título Como Evangelizar? Boa esta pergunta, né? Por gentileza, deixe aqui nos comentários algumas sugestões de como evangelizar, tá bom? Porque eu creio que vai estar ajudando outros professores também. Lembrando a você das nossas camisas personalizadas. Você já viu nossas camisas personalizadas? Olha só esse modelo. No final do vídeo vou deixar outros modelos também. Quem quiser adquirir nossas camisas é só me chamar no WhatsApp que está aqui passando ou também entrar no nosso grupo de informações que na descrição desse vídeo tem um link. Venha comprar nossas camisas personalizadas. Está um abenço. Vamos agora para o nosso quarto ponto. Como evangelizar? O culto ao ar livre e a entrega de folhetes evangelísticos ainda podem ser bons métodos de evangelização. Além desses, o evangelismo pode ser feito de várias outras maneiras. Os métodos, os recursos e a linguagem utilizadas dependem do público-alvo. Afinal, evangelizarmos crianças de uma forma de adultos evangelizarmos crianças de uma forma e adultos de outra. O próprio apóstolo Paulo mencionou isso quando explicou seus esforços missionários. O ponto central é anunciar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, pois Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, cumprindo todo o plano de Pai e abrindo o caminho da reconciliação do homem com Deus. Por isso, todo aquele que crer nele será salvo. Observemos a necessidade da igreja se reunir constantemente para estar pensando sobre evangelismo. Precisa haver, irmãos, um departamento de evangelismo, um grupo de evangelismo, mas de pessoas, irmãos, que tenham chamada por Deus, pessoas que tenham vontade de evangelizar, porque também existe o desejo do nosso coração. Tem muitas pessoas que são escolhidas, são chamadas, são colocadas, mas nunca pisam o pé no evangelismo, que muitas das vezes só querem o título, só querem o reconhecimento. As pessoas para trabalhar nesse departamento têm que ter disposição, coragem e boa vontade, porque estar cumprindo com a missão é estar fazendo a obra do Senhor constantemente, mas tem que haver dedicação. Então, nesse departamento pode estar organizando eventos, festividades, principalmente coloque a igreja na rua. Grupo de evangelismo não é para estar preso na igreja, tem que estar na rua. Onde está o nosso público-alvo? Na rua. Então a igreja precisa fazer culto evangelístico, fazer visitas específicas, as pessoas que estão afastadas, tem que ter departamento de visita, tem que se organizar para levar o evangelho de Cristo, mas também tem que ser pessoas experimentadas, tem que ter vida a notar. Não adianta botar um crente torto que não tem vida para evangelizar, porque vai ouvir o seguinte, olha, Deus é mais secreto como é de tu, tu é pior do que eu e Deus tem a misericórdia nas nossas vidas, mas isso acontece. Agora sim, vamos para a nossa conclusão. Lembrando você que a dinâmica dessa aula está logo após a nossa conclusão, viu? Fica conosco até o final e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, não acredito, você não se inscreveu no canal ainda, assina o Vale, né? Deus te abençoe, viu? Cada vez mais. Observe agora a nossa conclusão. A pregação do evangelho não pode parar os primeiros discípulos anunciaram a Jesus corajosamente, mesmo diante de perseguições. Hoje, a responsabilidade da evangelização é nossa e por isso, precisamos pregar o evangelho constantemente para todas as pessoas evangelizem, sempre que tiver uma oportunidade na escola, no bairro, na praça, na condução, onde você estiver, este é o lugar oportuno para falar da salvação de Cristo para as pessoas carentes de Deus e de sua presença. Encerro nesse momento dizendo o seguinte, a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é estar anunciando a Cristo Jesus para que novas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e deixe de estar andando no caminho espaçoso e passe a andar no caminho apertado porque essas pessoas que vão morar no céu e tem uma coisa, você vai receber galardão. Tudo aquilo que você faz para Deus de uma forma voluntária e dedicada, Deus vai te dar galardão, mas tem pessoas que vão chegar no céu sem galardão nenhum, sabe por quê? Nunca ganhou a alma, nunca falou de Jesus, nunca apresentou a Cristo Jesus a ninguém. Essas pessoas serão salvas como pelo fogo. Vai ter a salvação, mas não vai ter galardão. Mas por isso eu chamo a sua turma, chamo o seu juvenil para estar evangelizando e assim recebendo pedras na sua coroa em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Vou encerrando o vídeo de aula perguntando o seguinte, você gostou? Ajudou você? Então se inscreva no canal, deixe um comentário. Só assim vamos saber se nós estamos no caminho certo, se vocês têm gostado, se é necessário mudar alguma coisa. Deixa aqui também sua sugestão, tá bom? Agora sem demora, vou deixar aqui agora para você a nossa primeira dinâmica. Apatilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, na verdade já estava esperando, chegou o dia, o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 7, que traz por título A Igreja e o Evangelismo. É comida forte, é comida para que a crente salva em nome de Jesus, viu? Pode ficar tranquilo, vou estar deixando duas sugestões de dinâmica para essa aula. Mas você é novo por aqui, não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a SEADEB e também SEJADD. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento, tá bom? Já aproveita a oportunidade e deixa eu lhe fazer um convite. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41, 85 44. A história dizendo é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, cartazes, ideias de apresentação, ideias de armento do trimestre, dinâmica por vídeo, dinâmica por digitada, todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem quiser ser membro ou quer mais informações, meu WhatsApp está passando aqui, entre em contato comigo ou também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa primeira dinâmica da lição número 7 do juvenis que traz por título A Igreja e o Evangelismo. Veja só, essa primeira dinâmica você já pode fazer no início da sua aula como introdução, tá bom? Fique à vontade. Você só vai precisar de algumas tiras, ok? Umas tiras de papel assim, cortadas, pintadinhas, bonitinhas, organizadas, isso depende de você. Nessas tiras daqui você vai estar colocando versículos que tratam acerca do evangelismo. Versículos que falam acerca do evangelismo. Pastor, eu vou achar isso aonde? Calma, para facilitar a sua vida vou estar deixando aqui uma relação de versículos que você pode estar utilizando para evangelizar, tá bom? Cada versículo você coloca em uma tira. Se você tiver 10 alunos, você leva 10 tiras, cada um contendo um versículo. Simplesmente, se tiver 15, 20, assim por diante. para cada aluno você vai levar um versículo específico acerca de evangelismo, tanto chamando ele para estar evangelizando como também para o pecador. Fica à vontade, tá bom? Vou estar deixando aqui esse subsídio para facilitar o vosso entendimento. quando chegar na sua sala de aula, você levou as tiras, você vai fazer um circo com seus alunos. Ah, vou dar mais uma dica sensacional. Essa dica os alunos amam, viu? Você entrega aqui a tira, mas coloca o presente aqui no meio, sabe? Coloca um bis, eita maravilha, coloca um pirulito, um chocolate, um caramelo, de acordo com as suas condições. Mas é bom, irmão, sempre levar o presente para a sua turma. Então você vai dar a tira, nessa tira aqui coloca o presente, os alunos vão falar até em mistério em nome de Jesus, viu? Calma, calma, é só brincadeira, tá bom? Mas leve, irmão, para você motivar seus alunos a ver a participação melhor. Mas a grande intenção é essa. Os alunos vão precisar fazer o seguinte, vou estar em círculo, você aborda o tema, a sua introdução, faz sua introdução, logo após vai dizer o seguinte, olha só, muitas pessoas dizem que tem dificuldade para pregar porque não tem conhecimento, não sabe como pregar, não sabe aonde ler. Por isso, eu peguei vários versículos que trata-se aqui do evangelismo e vou dar para vocês. Vocês vão precisar ler esse versículo e explicar um pouquinho, porque de qualquer momento desse, vocês vão poder evangelizar com esse mesmo versículo. Eita, maravilha! Depois de entender, os alunos vão precisar pegar, já que muitas pessoas dizem que não evangelizam porque não tem conhecimento bíblico, você vai distribuir para os seus alunos, atira os versículos bíblicos, eles vão precisar ler o versículo e explicar um pouquinho, pois assim, já vão estar preparados para pregar nos quatro cantos da terra. Você crê? Somar de 20 versículos. Então, pensa só, se os alunos adquirem esse conhecimento, vão estar preparados para pregar. É claro que você, professor, vai estar acrescentando um pouquinho do conhecimento deles, viu? Mas eu achei essa dinâmica sensacional, mas quer saber de você. Mas quer saber de você é o seguinte, você gostou dessa dinâmica, você vai aplicar. Ah, pastor, não gostei não. Ore para que Deus possa nos dar entendimento. Ah, pastor, eu gostei, mas vou modificar. Fique à vontade. A nossa intenção, tão somente, é trazer algumas ideias, mas eu tenho dito constantemente, as minhas dinâmicas são mais didáticas, são mais teológicas para que eu possa dar conhecimento aos seus alunos. Mas tenha certeza, os professores que estão fazendo, os alunos têm aprendido, têm gostado, têm melhorado bastante. Faça o teste, faça a atividade e depois deixe aqui nos comentários como foi o resultado, tá bom? E já sabe, se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Aliás, antes de falar da nossa segunda dinâmica, deixa eu estar lhe apresentando o seguinte, nós acabamos de lançar o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos passando todas as nossas dicas, tudo aquilo que nós aprendemos há mais de 20 anos ensinando, eu coloquei agora em um curso e eu estou ofertando aos professores. Por exemplo, nós temos alguns tópicos ou vídeos relacionados diretamente aos professores do juvenis e creio que vocês vão gostar, tá bom? Quem quiser adquirir nosso curso, você está em promoção, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está passando aqui ou na descrição desse vídeo tem um link para que você possa acessar e ter conhecido o nosso curso. Veja só, você vai estar recebendo mais de 20 videoaulas explicativos acerca da função do professor, de dicas do professor, do que você deve fazer, do que você não pode fazer e como você deve fazer. Deixar a sua aula mais dinâmica, participativa. eu trato tudo isso, tá bom? É bastante prática, é mais prática do que teoria, tá bom? Também você vai estar recebendo slide, praticamente de todas as aulas tem slide e tem um resumo por escrito. Vai receber também um drive com mais de 25 mil livros, um drive separado somente com livros referentes à IBD, um projeto específico para a sua escola bico-dominical. Então, o curso completo, quem quiser adquirir, é só acessar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar nesse link, vai se direcionar para a Hotmart. Quando chegar lá, você vai poder efetuar o pagamento por Pix, cartão de crédito ou boleto. Mas lembrando, você vai precisar cadastrar um e-mail que você tenha senha, pois assim que você efetuar o pagamento, na mesma hora, você vai receber todo o curso. pagamento único, o curso é seu, você estuda quando e a hora que você quiser, tá bom? Vim estudar no curso para professores da Escola Bíblica Dominical do canal Descomplicando na Teologia. Agora sim, se demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 7 do Juvenis, que traz por título A Igreja e o Evangelismo. Veja só, essa segunda atividade ou a segunda dinâmica, você pode fazer no final da sua aula, tá bom? Eu acho sensacional, é uma dinâmica útil, eu tenho dito, é uma dinâmica que você pode colocar em prática constantemente. Você só vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bem bonito e organizado. Meu Deus do céu, bem bonito e organizado, viu? Com o seguinte tema, olha, como evangelizar, que até está na nossa lição no tópico 4, né? Como evangelizar. Deixa esse cartaz exposto na sala de aula, pode ser até no início, deixa ele pregado lá quietinho, não fala nada, diminuiça a sua aula, no final você deixa em torno de 10 a 15 minutos para fazer essa dinâmica, tá ok? Deixa exposto. No final da sua aula, você vai precisar também levar algumas tiras, tiras em branco, tiras em branco, tá ok? Você vai precisar levar para a sua turma, não pode ter nada escrito aqui, em branco, não pode ter nada escrito. Após isso, você vai distribuir para os seus alunos, juntamente com a caneta, porque eles vão precisar deixar a sugestão de como evangelizar. É, vamos pegar a sugestão desse povo, esse povo tem a mente fértil, tá bom? Vamos colocar a mente fértil desse povo a favor do reino de Deus. Mas preste atenção, não adianta tão somente eles falarem não, precisa escrever, porque depois, irmão, você vai ter um plano de ação excelente. Então leve para a sua sala de aula, tiras, se tiver 10 alunos, 10 tiras, e canetas também para que eles possam estar escrevendo. E eles vão precisar fazer o seguinte, vão escrever aqui uma dica de como evangelizar, tá ok? Uma sugestão de como evangelizar. no final, o cartaz vai estar aqui, você pergunta, Maria, você colocou o que? Ah, coloquei que nós podemos fazer cartazes e colocar nos estados, divulgar nas redes sociais, excelente dica, vem cá e cola. João, você colocou o que, João? Ah, mandar uma mensagem evangelística, as pessoas que estão desviadas, se afastaram da igreja, ótima dica, vem cá e coloca, e assim por diante. vai perguntando a cada aluno a dizer o seguinte, a sugestão de como evangelizar, vem cá e vai colando, ó, colando, 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 colando. Depois, você pega esse cartaz, compartilha nas redes sociais e pode também, se na sua igreja tiver um departamento de missão, você pode entregar, porque tenha certeza, essas sugestões vão facilitar muito o evangelismo e missão na sua cidade, no seu bairro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá vendo? Eu tenho dito, é uma dinâmica útil, seus alunos vão poder colocar também em prática com cada sugestão, você vai surpreender com a sugestão dos seus alunos, viu? Meu Deus do céu! Quer saber o seguinte, você gostou, vai aplicar na sua turma, então você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha e dê seu like para que você possa estar me abençoando cada vez mais, viu? Só para você que ficou comigo até agora, vou dar uma dica, preste atenção, muito cuidado quando for ministério dessa aula, sabe por quê? Missão, vem logo a lição de número 8, cuidado para você não entrar na área de missão, foque sempre no evangelismo, 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 por isso que eu fiz de tudo para não citar essa palavra de missão, sabe por quê? A lição de número 8 vai tratar, você quer dar missão da igreja, então tenha bastante sabedoria para você não falar tudo nessa lição número 7 e quando for na lição número 8 vai ter dificuldade para ministrar, tá bom? Mas que Deus esteja te abençoando cada vez mais, você já sabe, se você quiser receber nossos materiais, é só você ser membro do nosso canal que nós enviamos todos os nossos materiais, se você quiser participar do nosso curso, o link está aqui na descrição do vídeo, se você quiser baixar o nosso aplicativo, na descrição desse vídeo também tem o nosso aplicativo totalmente gratuito e acesse o nosso site www.descomplicandoantologia.com.br e tenha acesso a vários materiais de subsírito e teológico, se quiser comprar as nossas camisas personalizadas, vou estar deixando aqui agora vários modelos, é só você escolher o modelo e vir conversar conosco, Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus aprenda a palavra cada vez mais em meu e no seu coração, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti E aí